Como que acontece bodas em Israel? Nos tempos de Jesus, tá? Isso é um fator muito relevante pra nós também. Porque aí é mais um elemento, aqui tem mais um dado relevante pra nós. Esse milagre não acontece em uma festa de 15 anos. Ou, naquela época, poderia ser um bar mitzvah, ou um bat mitzvah, né? Que é o 15 anos da criança daquela época, né? Não. Esse milagre não acontece numa festa de tabernáculos. Esse milagre não acontece numa festa de Simratorá, que é uma festa que se bebe também vinho. Não é ali. Esse milagre acontece em uma boda. Então, temos mais um elemento. As bodas, na época de Jesus, sabe o que acontecia, gente? Era oito dias de festa. Anota aí no teu caderno, quem faz o caderno, quem faz a nossa postilha aí do nosso canal. Oito. Oito dias de festa era uma boda. Tá? Oito dias. O número oito, ele fala de redenção. Número oito, anota também. Número oito fala de redenção. Redenção é um momento em que tudo isso que a gente vê em volta da gente, terra, planeta, sol, lua, estrela, ser humano, essa carcaça de ser humano, conforme a gente vê, vai ser transformado e restaurado. Redenção fala disso. Boda fala de redenção. Oito dias. Redenção. Tá? Mas a festa lá eram oito dias. Boda, pensa, pensa, o que é você ter vinho pra oito dias, gente? E o vinho pra uma bodas, o vinho pra uma festa de casamento, não podia ser qualquer vinho, não. Tá? E detalhe, você vai convidar as pessoas que vão vir de várias regiões do país inteiro. Então, às vezes, a família, ela mora ali naquela Galiléia, não é? Vamos pegar José e Maria. José e Maria moravam na Galiléia, mas eles tinham parentes lá em Belém, porque a região original deles era Belém. Então, se algum dos filhos dele casassem, ia vir toda a família de Belém pra lá. É, normal, natural. Igual acontece casamento aqui no nosso mundo ocidental mesmo, né? Casou aqui em Belo Horizonte, vai vir. Se eu tenho família lá no Rio de Janeiro, vai vir minha família do Rio de Janeiro pra cá. Só que vai vir de ônibus ou vai vir de avião e a festa vai ser uma noite só, né? Lá não, gente. Nessa época, não. Olha bem. Meu Deus. Pisa. Vamos ver como é que era essa boda lá, gente. O povo ia sair se eles tivessem família. Estavam na Galiléia, se tivessem família lá pela Judéia fora. Ou se tivesse família lá no Aravá, que é mais longe ainda. O Aravá é um deserto que tem lá no sul de Israel, já chegando lá, divisa com o Egito. Se tivesse família lá, ia subir todo mundo pra essa festa. Só que eles não tinham ônibus, não. Tinha avião, não. Não. Ia vir todo mundo de jegue. Jumentinho, burrinho. No máximo, camelo, né? Ou dromedário, né? Então, e isso, aquele passinho. Então, esse povo todo, que tava convidado pra essa festa, eles estavam vindo de uma longa viagem. Talvez de já uma semana. Talvez essa viagem pra esses convidados, estavam vindos de uma semana. Eita, Deus. E aí, também tem segredo, hein, pai? Eita. Quem pegou, pegou. Tem segredo aí também. Uma hora eu falo disso. Mas veja bem, uma semana, tá? Caminhando no seu burrinho, com a sua família, que vai vir os filhos, vai vir os tios, gato, cachorro, papagaio. Tá todo mundo vindo ali. Uma semana na estrada, pra chegar lá nessa festa, que vai durar oito dias. Então, esse povo que tá vindo todo, vem de Jerusalém, vem de Belém, vem do Negev, vem do Aravá, vem de outras regiões ali de Israel. E eles vêm com pão, vêm com tâmaras, vêm com comida, vêm com água, vêm com provisão, porque eles vão dormir na estrada. E quando chegarem na casa da noiva, vai ter que ter abrigo, vai ter que ter local pra eles, vai ter que ter lugar de repouso, vai ter que ter lugar pra eles ficarem oito dias. Então, essa família dos noivos vai ter que providenciar, não é? Vai ter que providenciar morada, porque esse pessoal vem pra morar oito dias ali, tá? Esse povo tá relacionando alguma coisa aí, que eu sei que você tá relacionando, né? Quando o pai fala, olha, eu vou subir, porque eu vou providenciar morada, meu pai tá providenciando morada pra vocês. Tá relacionando alguma coisa aí, que eu sei que tá. E aí, durante oito dias, tem que providenciar morada, porque são oito dias que tá vindo uma galera pra essa festa que vai durar oito dias. E durante esses oito dias, você tem que alimentar todo um povo que tá chegando pra essa festa. Você tem que dar acomodação, você tem que dar alimentação pra esse povo todo, durante esses oito dias e mais. Você ainda vai precisar ajudar, porque esse povo todo vai voltar pra sua casa, né? Então, eles vão demorar mais três, quatro, cinco, seis dias de estrada, né? Poeirada, com camelinho, com filho, cachorro, gato, papagaio, voltando pra casa. Então, você vai ter que dar provisão pra eles voltarem pra casa também. Isso tudo é responsabilidade? Da família do noivo. Tudo responsabilidade ali da família do noivo, que a família da noiva tem que preocupar com a noiva, tá? Os adereços da noiva, cuidado com a noiva, o vestido, aquela coisa toda aí, toda a questão. E aí, no meio dessa festa toda, já passei pra você um panorama. Eu até acho que a gente vai ter que fazer uma outra live pra falar só sobre essa questão de bodas, porque você já viu que aí tem códigos também. Mas, e aí, nesse ínterim, né? Que a festa já tá rolando, a festa dos oito dias do casamento, a Bíblia não descreve. Mas, nós entendemos que foi mais no final da festa, né? Porque vem ali, o maître fala com o noivo, ah, tá todo mundo acostumado a receber o bom vinho primeiro. E beber fartamente. E eles vão servir o inferior já no final, né? Vai ficar pro fim. Então, já tá rolando a festa já algum dia, quando entra Jesus na cena. A festa já tá rolando alguns dias, quando entra Jesus em cena. E ele entra em cena por quê? Por que que Jesus entra em cena nessa hora? Ele entra em cena porque acabou uma das coisas mais importantes em uma boda. Acabou o vinho. É a coisa mais importante em uma boda. Acabou o vinho. Poxa vida! Pra cultura da época, pra cultura daquela época, acabar o vinho era uma vergonha nacional. Uma família deixar um vinho acabar. Vergonha nacional. Se fosse hoje, ia sair no Instagram dos famosos, entendeu? Ia sair no Instagram dos famosos. Gente, na casa de fulano de tal, acabou o vinho do casamento. Nossa, ia ser uma vergonha total, né? Aquela família ia ficar difamada entre as outras famílias. Acabou o vinho. O vinho representa muitas coisas aí. Muitas coisas. Mas uma das coisas principais que o vinho representa nas escrituras é a alegria. A alegria. A presença da alegria. E não é uma alegria qualquer. Nós sabemos que a alegria, ela é vinda diretamente dos céus. A alegria real, a alegria plena, é aquela alegria que vem dos céus. Essa é a alegria plena. Essa é a alegria real. E é engraçado que pra gente que não bebe, a gente acha assim. Quando a gente reúne em família, reúne entre amigos, e a gente é muito feliz, a gente é muito alegre. Então a gente reúne, brinca e canta e conta casos, e conta casos engraçados dos micos que a gente passa na vida, né? E quem vê aqui na minha casa, acha que o povo tá bebendo. E não tá bebendo. É porque a gente não bebe. É a alegria nossa que é plena. É pura em Deus. É essa a alegria que é a representação do vinho. E a gente tem alguns vizinhos aqui que acham até engraçado, porque podem achar que tem alguma bebida. Não tem. É a gente mesmo. É a alegria de Deus que invade a casa. Que invade o ambiente. Essa é a real alegria. Essa é a verdadeira alegria. Mas o vinho naquela época, ele representava essa alegria plena, perfeita de Deus. Então acabou o vinho. Mas gente, essa alegria também, ela está remetendo, ela está nos transportando pra uma época. Ela está transportando a mim, transportando a você pra uma época. Quando foi, quando foi, no planeta Terra, que a alegria do homem era perfeita e plena? Quando foi? Anota aí que eu quero saber. Quando foi que a alegria do homem era perfeita e plena? No planeta Terra. Coloca aí pra mim saber. Quando foi que a alegria do homem era perfeita e plena? Vou responder pra você agora. Lá no Éden. A gente vai voltar a nossa mente lá pro Éden. Lá no Éden. Deus, Adão e Eva. Uma fusão de relacionamento santo, puro, perfeito. E o homem dominando sobre todas as coisas que nós nem conhecemos ainda. O Adão dominando sobre tudo. Ali, alegria plena, perfeita. Ali, a alegria plena, perfeita. Deus estava ali de uma forma... Não encontrando eu uma palavra melhor, vou usar essa, tá? De uma forma desnuda para o homem. Deus estava se relacionando com o homem, assim, de peito aberto, você estava entendendo? Se relacionamento com o homem sem reservas. Se relacionamento com... Se mostrando totalmente pro homem. E o homem se beneficiando e bebendo dessa fonte com todas as forças que ele tinha. Lá no Éden foi o momento em que Deus estabeleceu homem e mulher e os uniu. E os colocou unidos na terra com propósitos muito bem definidos. Lá muito bem definidos. Os colocou com propósitos muito bem definidos. Deus estava em pessoa, unindo, macho e fêmea, unidos em um propósito. Unindo duas personalidades tão distintas. O homem tem uma personalidade, a mulher tem uma outra personalidade, apesar de serem feitos da mesma matéria. Mas duas personalidades tão distintas, tão lindas, tão belas, tão plenas com propósitos. Unindo esses dois com um propósito unificado. Estamos entendendo? E ali Deus estabelece uma coisa chamada família, casamento. Deus os casa. Pensa. Ali não foi pastor, não foi padre, não foi rabino. Não foi nenhum ministrante que fez esse casamento. Foi Deus que fez o casamento. Eita, coisa linda, hein? Foi Deus que fez esse casamento, gente? Esse negócio é extraordinário. Pois, muito bem. No primeiro casamento do homem, Deus estava. Agora. Só que esse homem quebrou. Ele rompeu. Ele deixou aquele cristal cair. E se espatifou com o pecado. E se espatifou com o pecado. E pensa o olhar de Deus. Naquele momento. Pensa. No olhar de Deus para esse casal. Naquele momento que deixou esse cristal espatifar. E foi lá e pegou. E desobedeceu. E se apoderou. Daquele fruto. Daquela árvore que não era para ter comido. Pensa. No dilaceramento. No dilaceramento. No dilaceramento. Que aconteceu de tudo. No coração de Deus. No coração do homem. No dilaceramento desse relacionamento. E você sabe todo o resto da história. Mas agora. Mas agora. Agora. Tanto tempo depois. Agora. Tanto tempo depois. Desse acontecimento. Quando algo que foi quebrado. Depois que esse relacionamento foi quebrado. E Deus. Tinha dado. Para Eva ali. Uma. Uma promessa. De que esse relacionamento seria restaurado. Nós sabemos. Que Deus dá uma. Uma promessa. Para Eva. Em que esse relacionamento. Seria restaurado. Quando ele fala. Com a Eva. Olha. A tua semente Eva. A tua semente. Vai pisar na cabeça. Dessa serpente. Que fez tudo isso. Ou seja. Um homem viria. A partir dali. Um homem viria. Viria a partir dali. Exatamente. Tempos depois. Dessa promessa. Aparece. A. Pessoa. Que iria restaurar. De volta. Esse relacionamento. Do casal. Ser humano. Com Deus. E o cenário. Que Jesus aparece. Não podia ser outro. O cenário. Que Jesus aparece. Para iniciar. O seu ministério. Não podia ser outro. Tinha que ser no casamento. Homem e mulher. Adão e Eva. Vamos estar seando. Um anos decyn Maker, até o final do vídeo. ? Vamos lá. Vamos. Vamos.